De Florencia Quero lhe falar Vem cevar meu mate Florencia Vamos descansar Xê Florencia Quero lhe falar Vem cevar meu mate Florencia Vamos descansar Olha o nosso campo Florencia Dá gosto de ver Tem tudo plantado E o que tem dado Dá pra viver Temos lá no pasto Florencia De bom parecer Animal de monta E vaca leiteira Para escolher Animal de monta E vaca leiteira Para escolher Xê Florencia Quero lhe falar Vem cevar Meu mate Florencia Vamos descansar Olha o nosso rancho Florencia Já se esvaziou Pois a filha Pois a filha arada Toda formada Já se arrumou Trabalhamos Trabalhamos tanto Xê Florencia Xê Florencia Xê Florencia Quero lhe falar Vem cevar meu mate Florencia Vamos descansar Vamos descansar Pronto Bitcoin C hora Obrigado.